A Europa no Minuto. Europa Direto dos Açores. Este ano, o programa Erasmus+, atingiu a marca de mais de 15 milhões de participantes desde 1987. Nesta ocasião, a Comissão Europeia lançou uma iniciativa que inclui uma série de dados que facilitam o acesso à informação sobre o Erasmus+. Também oferece uma representação visual dos fluxos de mobilidade de um país para o outro e acesso a painéis personalizáveis. Desde o seu lançamento, em 1987, o programa Erasmus+, cresceu significativamente e o seu âmbito expandiu-se a vários setores e atividades. O Erasmus+, presta apoio à mobilidade, à cooperação transnacional e atividades políticas nos domínios da educação, formação, juventude e desporto na Europa. Será igualmente lançada uma nova série de podcasts sobre o programa Erasmus, também em breve. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.